De volta e agora a gente fala da greve dos trabalhadores da Petrobras que pode ter uma solução na próxima sexta-feira. Está prevista uma reunião de mediação no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília entre representantes da categoria e da companhia estatal. Mas em ao menos 13 estados a greve continua. Cubatão, na Baixada Santista, abriga a refinaria mais antiga da Petrobras, responsável por abastecer a capital paulista e outras regiões do Brasil. O coordenador-geral do Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista acusa a Petrobras de impor trabalho excessivo aos funcionários. A empresa vem desde dezembro atacando os trabalhadores da fábrica, nas tabelas de túnel, estendendo horário. Os trabalhadores estão tendo rotina de trabalho, estão tendo quase 20 horas, às vezes, dentro da fábrica, porque não tem efetivo suficiente para manter a produção. E tudo isso, eu acho que o Jun foi juntando tudo, o trabalhador realmente falou, olha, chega uma hora que a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai, enfrentamento, falar que nós somos capacitados, temos qualificação, somos concursados, ou daqui a pouco a gente vai ser demitido. Na tentativa de conter a greve, a Petrobras anunciou que vai pagar bônus aos trabalhadores que não aderiram à paralisação. Esta é uma das medidas autorizadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que na última segunda-feira considerou a greve ilegal. Na noite de ontem, o ministro Ives Gandra Filho, relator do dissídio coletivo ligado à greve dos petroleiros, concordou em se reunir com representantes sindicais, na próxima sexta-feira, para debater as pautas da greve. O próximo passo é esse, começar a categoria, se vamos continuar ou não na greve. Mas nós vamos trabalhar para que continuemos, porque sabemos que é a maior greve vitoriosa desde a greve de 95. Em meio à greve da categoria, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou hoje o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o ex-gerente de serviços da companhia, Pedro Barusco, a indenizar os trabalhadores da empresa por danos morais coletivos. O valor da pena é de 500 mil reais para cada um, e os recursos serão destinados à Fundação Petrobras de Seguridade Social. Obrigado.